Quando recebo as doações, me emociono, pois percebo na simplicidade das doações gestos mais presentes no coração de quem faz a sua história, testemunhos de graças e amor. Estamos cada vez mais próximos da inauguração do Santuário do Pai das Misericórdias e acredito que através de cada doação que ainda passará pelas minhas mãos, chegaremos a tão esperada celebração. Muito obrigada a você que acredita nesta obra. Deus abençoe. Deus abençoe.